Então, eu fiquei nove anos sendo espancada pelo pai das crianças, que hoje não me ajuda com nada, não vai ver as crianças, só vem em datas comemorativas como aniversário, então ele vê três vezes por ano ver um filho em cada data de aniversário. E eu apanhei na gravidez, apanhei na quarentena, ele chutou a minha cesárea até abrir, ele me desmaiava, tapava a minha respiração até eu desmaiar. E eu era testemunha de Jeová, então eu achava que Jeová ia mudar ele. E gostava muito, falava assim, meu, como que eu vou criar três filhos? E ele encostava em mim e eu ficava grávida, fiquei assim, grávida um atrás do outro. Como que eu vou criar três filhos sem pai? Aquele medo, assim, sabe? E eu gostava muito dele. E eu sou uma pessoa que eu perdoo muito fácil, eu perdoo de verdade, assim. Eu tenho um coração que as pessoas falam, você é idiota. Eu falo, não, não sou, porque a hora dele vai chegar e ele vai, com Deus, o banho é outro. Então, o que eu tenho pra fazer, porque na Bíblia fala que você tem que perdoar sete vezes sete. Setenta vezes sete, né? Isso. E quem sou eu pra não perdoar? E eu perdoava, ele falava que não ia fazer mais, aí eu ia acreditando, ia acreditando. E aí, depois de um tempo, quando eu fui fazer terapia, pelo fato de eu ter passado por um abuso sexual, eu fui abusada dos cinco aos dez anos de idade por dois adultos, quase todos os dias. Então, quando ele me batia, vinha no meu subconsciente, a minha terapeuta falou, de que eu merecia aquilo. Então, eu deixava. É isso que eu mereço, porque a criança, quando ela é abusada, ela acha que a culpa é dela. Então, eu tava me punindo por ter aguçado os pedófilos. E olha o cérebro da gente como é louco. Mas esses pedófilos eram pessoas próximas da família? Eram primos. Morava no mesmo quintal. Um deles ia me buscar na escola todo dia. E eu era abusada quase todos os dias. Então, tipo assim, aí quando eu fiz dez anos, o abusador mor, que era o que falava pra eu fazer as coisas, senão ele ia contar pro meu pai. Porque eles colocam a culpa em você. Você é o culpado. Ele era bandidinho, laranja assim. E aí, ele devia uma dívida lá pra um bandido. Aí, o bandido falou assim, ó. Ajo ele aí. E aí, adivinha qual arma que eu tô aqui. Acho que ele falou uma 32. Ele falou 38. Aí, eu falei, eu não vou deixar nunca mais ninguém encostar em mim. E aí, o outro ia na onda. Tanto que depois que eu ganhei o fama, esse outro abusador, que é meu primo, eu dei trabalho pra ele. Ele foi meu hold. Pra você ver como eu perdi as pessoas. Sabe por quê? Ele é doente. Então, ele vai acertar as contas com Deus. Isso aí é fato. E aí, teve uma época que, um tempo atrás, engraçado, que ele morava ainda na casa do... Todo mundo sabia. Os meus parentes sabiam. Não faziam nada. Aí, teve uma época que ele foi... A gente falou assim, vamos fazer a festa de aniversário do pai e da mãe. Enquanto a mãe ainda tá, porque ela tá com Alzheimer, vai esquecer. Enquanto ela consegue lembrar ainda, vamos reunir a família. Aí, ele falou alguma coisa no grupo. Assim, ah, eu vou levar a cerveja. Eu falei, ok. Aí, a minha irmã falou assim, ó. Se o Sandro for na festa, eu vou chamar a polícia. Porque todo mundo sabe aí que ele pegou a Vanessa e um monte de prima. E não faz bosta nenhuma. Vocês são tudo uns pau no cu. E aí, começou a sair prima virada no saci falando. Ele fazia isso com mais... Ele pegou doze prima. Caraca. Aí... Eu tenho um parente que é do... Que é um dos chefes. E falou assim, vou dar um passaporte de ida pra ele. Só de ida. Aí, ele fugiu pro Mato Grosso do Sul. Caraca. Não, é porque esse ser humano não tá, pelo menos, preso esse... Porque vai pro inferno. Não tá. Tá fugido. Fugiu. Mas meu primo tá preso, meu primo. É... Só que meu primo, se falar de lá de dentro, ó. Pega tal fulano. Os caras aqui fora pegam. Porque ele é chefão, né? E... Falou, eu vou dar um passaporte de ida. Já sei o horário que ele sai e tudo. Foi muita sorte. Ele conseguiu fugir. Porque ele ia morrer. Primeiro, eles judiam muito, né? Cara, assim, eu vou te dizer que esse tipo de situação é a situação que eu questiono parte dos meus valores. Porque, assim, eu não sou a favor de... Tipo, de pena de morte, essas paradas. Mas, tipo, esse tipo específico de situação, eu questiono tudo isso, tá ligado? Tipo, eu realmente... É um negócio... É uma hora que você quer estar nos Estados Unidos. É um negócio que me... Pena de morte! Tem um pouquinho da lei deles, né? Mano, me tira muito do... Da estrutura, saca? E não é comigo, né? Que a gente... Sabe? Mas é o tipo de coisa que eu falo assim, eu falo assim, ah, tem que se fuder. Abuso infantil. Me dói. Os caras que batem mulher e quem é judia de idoso e pessoas excepcionais, tinha que... Na moral. Desculpa, gente, se vocês estão me achando aí, vocês que estão aí internautas assistindo. Mas é... Nós temos o livre-arbítrio, temos o poder de escolha e cada um tem que respeitar a opinião do outro. Eu acho que tem que... Esses que gostam de bater em mulher e é pedófilo e vai pro presídio... Roda. Meu Deus, que delícia quando eles vão, ó! Eles enfiam laranja na... dos caras. É, teve um que eu vi no... 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 não sei o que espetacular, repórter espetacular lá no Domingo Espetacular, que ele falou, ele era pedófilo, e ele falou que ele foi durante 30 dias. Ele achou que ele ia morrer e ele não morreu. Por 30 caras, todos os dias, e ele só sangrava. E ele foi morrer todos os dias durante 30 dias. Ele achava que aquilo não ia acabar mais. Você sabe o que é que vocês estão por 30 caras durante 30 dias e os caras não pararem? E o cara tá lá até hoje, tá vivão. E falou que de vez em quando ele ainda é... E aí... E aí... E aí... Obrigado.